A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo à luz pascal A serpente é esmagada Pelo Cristo leão forte Que ressurge e chama a vida Os cativos pela morte Ele vem se refugindo De grandeza e majestade Ele faz de céus e terra Uma pátria de unidade Nosso canto suplicante Pede ao Rei ressuscitado Que receba no Seu reino O Seu povo consagrado Ó Jesus do vosso povo Sede o júbilo pascal Dai aos novos pela graça A vitória triunfal Glória a vós Jesus invicto Sobre a morte triunfante Com o Pai e o Santo Espírito Sois luz nova e radiante Assim como a corça Suspira pelas águas correntes Suspira igualmente Por vós, ó meu Deus Aleluia Assim como a corça Suspira pelas águas correntes Suspira igualmente Minha alma Por vós, ó meu Deus Minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei alegria de ver A face de Deus O meu pranto é o meu alimento De dia e de noite Enquanto insistentes repetem Onde está o teu Deus Recordo o saudoso tempo Em que ia com o povo Peregrino e feliz Caminhando Para a casa de Deus Entre gritos louvor e alegria Da multidão jubilosa Porque te entristeces, minha alma A gemer no meu peito Espere em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvado Minha alma está agora abatida Então penso em vós Do Jordão e das terras do Hermon E do Monte Misa Como o abismo atrai outro abismo Ao frago das cascadas Vossas ondas e vossas torrentes Sobre mim se lançaram Sobre mim se lançaram Que o Senhor me conceda de dia Sua graça benigna E de noite cantando Eu bendigo Ao meu Deus Minha vida Digo adeus Vós que sois Meu amparo Porque me esqueceis Porque ando tão triste Abatido Pela opressão Do inimigo Os meus ossos Se quebram de dor Ao insultar-me O inimigo Ao dizer cada dia De novo Onde está O teu Deus Por que te entristeces, minha alma A gemer no meu peito Espere em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvado Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Assim como a coça suspira Pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma Por vós, ó meu Deus Aleluia Aleluia Enchei Jerusalém Vem com vossos peitos Vem com vossos peitos E se proclame em vossas grandes maravilhas Tende piedade e compaixão Deus do universo Deus do universo E mostrai-nos E mostrai-nos vossa luz Vossas grandes maravilhas Grandes maravilhas Levantai a vossa mão contra os estranhos Para que vejam Para que vejam como é grande a vossa força Como em nós lhe demonstraste santidade Assim mostrai-nos Assim mostrai-nos vossa glória através deles Para que saibam e confessem como nós Que não há um outro Deus além de vós Renovai vossos prodígios e portentos Glorificai Glorificai o vosso braço poderoso Reuni todas as tribos de Jacó E recebam com outrora a vossa herança Deste povo que é vosso tem de pena E de Israel de quem fizeste primogênito E a quem chamastes com o vosso próprio nome A piedai-vos de Sião, vossa cidade O lugar santificado onde habitais Enchei Jerusalém com vossos feitos E vosso povo com a luz de vossa glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Enchei Jerusalém com vossos feitos E se proclamem vossas grandes maravilhas Amém Amém A glória de Deus A glória de Deus Ilumina a cidade celeste Sua luz é o Cordeiro Aleluia Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento E o firmamento a obra de suas mãos O dia ao dia O dia ao dia transmite esta mensagem A noite a noite publica esta notícia Amém Não são discursos Nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Amém Armou no alto uma tenda para o sol Ele vai traçando seu rastro luminoso Como um esposo no quarto nupcial Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu põe-se a correr E vai traçando seu rastro luminoso Até que possa chegar ao outro extremo E nada pode fugir ao seu calor Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém A glória de Deus ilumina a cidade celeste Sua luz é o Cordeiro Aleluia A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos Se pões com tua boca confessares Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo É crendo no coração que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia 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 Glória Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Deus nos fez renascer para viva a esperança E a herança eterna Pela ressurreição do Senhor entre os mortos, aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus E sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E anos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus nos fez renascer para a viva esperança E a herança eterna Pela ressurreição do Senhor entre os mortos Aleluia Rezemos a Deus Pai Glorificado pela morte e ressurreição de seu Filho E peçamos confiantes Iluminai Senhor o nosso coração Deus de eterna glória Que iluminastes o mundo com a luz de Cristo Gloriosamente ressuscitado Iluminai-nos hoje com a luz da fé Iluminai Senhor o nosso coração Vós que pela ressurreição de Cristo Abristes a todo ser humano as portas da eternidade Ajudai-nos no trabalho deste dia Para que aumente em nós a esperança da vida eterna Iluminai Senhor o nosso coração Vós que por vosso Filho ressuscitado enviastes ao mundo o Espírito Santo Acendei em nossos corações o fogo do vosso amor Iluminai Senhor o nosso coração Pelos méritos da cruz de Cristo Que morreu para libertar o mundo Daí a humanidade inteira Daí a humanidade inteira a salvação e a paz Iluminai Senhor Iluminai Senhor o nosso coração Atentos ao modelo de oração Dado por Cristo nosso Senhor Digamos Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Concedei a Deus que vejamos frutificar em toda a nossa vida As graças do mistério pascal Que instituístes na vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Nos céus Acomi 52 30 21 22 35 31 ibly in